Desejando muita paz pro nosso baterista, hein? Nosso baterista que a mãe dele está doente Muita paz pra você, Pipoca! Essa música é um movimento que a mulher faz Que deixa os homens loucos Deixa os homens loucos Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Empina o rabo pra mim, meninas Empina o rabo pra mim Empina as meninas de quatro As meninas de costas pra mim Vira de costas, vira de costas É assim, é assim, hein? Empina o rabo, empina o rabo Empina o rabo, empina o rabo Vem, 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 vem Empina o rabo, empina o rabo Opa aí, velho Mas cuidado Pra não aparecer o tabaco Empina o rabo, empina o rabo Empina o rabo, empina o rabo Mas cuidado Pra não aparecer o tabaco Empina o rabo, empina o rabo E porra, piquinho Agora mete o rapão, mete o rapão Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Na cara de... Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Na cara de... Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Na cara de... Mete o rapão, só vale se for na cara, menina Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara, na cara Na cara de... Na cara, na cara, na cara Na cara de... Na cara, na cara Ela passa provocando e tirando o porcozão O papai fica louco, não aguenta a pressão A pressão tá subindo, a pressão tá subindo É agora, agora, ô Empina o rap, empina o rap, empina o rap Empurra o piquinho, mas cuidado Pra não aparecer o tabaco Empina o rap, o que que é isso? Empina, segura, eu tô vendo, já vi Pra não aparecer o tabaco Empina o rap, empina o rap, empina o rap Mas cuidado Pra não aparecer o tabaco Empina o rap, empina, 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 espina Mete o rapão, mete o rapão Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Na cara de... Eu tô no diva Na cara de... Mexe o rapão, mexe o... Só vale se for na cara, meninas Na cara, na cara, na cara Vai, 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 vai Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara Olha o swing Ela passa pra faltando Enfimando o topo já O papai fica louco Tá aguentando a pressão A pressão tá subindo A pressão tá subindo A pressão tá subindo E agora, agora Empina um rap, empina um rap Ela hoje dá demais, viu, velho Rapaz Pra não parecer o tabaco Vira o rabo Passa a mão na perseguida minha Eita porra, mas cuidado Pra não parecer o tabaco Vira o rap, vira o rap, vira o rap Vira o rap, vira o rap Mas cuidado Pra não parecer o tabaco Vira o rap, vira o rap, vira o rap Vira o rap, vira o rap Mete o rapão, mete o rapão, mete o rap Mete o rapão, mete o rapão Na cara, vem Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Só vale se for na cara Na cara, na cara, 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 na cara Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Na cara, né? Mete o rapão, mete o rapão, mete o rapão Na cara, né? Mete o rapão, mete o rapão Mete o rapão na cara dele Mete o rapão, mete o rapão Só se for na cara do Brutamonte